Estamos em mais um dia da nossa jornada aqui de One Piece E olha galera, eu quero falar pra vocês que eu estou ficando bem forte Até porque eu já estou com a minha raça despertada Tenho o Haki do Armamento O Haki da Observação E tô muito poderoso Deixa eu só derrotar esse piratinho aqui, né? Ainda é porque ele tava de ouro em mim Bom, mas a gente tá começando a evoluir aqui no nosso mundo de apenas um bloco Como vocês podem estar vendo, eu aumentei aqui um pouquinho a nossa ilha E agora tá nascendo muito mais mobs Porém, hoje a gente tem uns desafios muito difíceis, galera Na real não é tão difícil, até porque eu sou crazy, né? E o meu primeiro objetivo é fazer o Haki do Rei Até porque o único Haki que eu não tenho é o do Rei Aqui nesse meu baú já tem alguns fragmentos de Haki Porém, pra eu fazer o Haki do Rei ainda falta 5 fragmentos E esses fragmentos de Haki eu consigo derrotando usuários de Haki Tipo Luffy, Rayleigh e etc Então eu vou pegar todo esse dinheiro que eu tenho aqui E vou comprar alguns cartazes de procurado Pô, boa, vem o Luffy, vem outro Zoro E meu Deus, quantos Zoro? O Zoro de 1 ano dropa, isso eu sei E também tem o Luffy, então 2 eu já consegui Pra lutar, é óbvio que eu vou ativar a minha Dragon, né? Que dá 7 de força Agora eu vou tentar lutar contra o Luffy Nossa, ele já tá vindo aqui me batendo como? Nervoso Tá, mas a Dragon é muito forte, galera Eu acho difícil eu perder pra esse Luffy, véi Uh, ele quebrou o baú, que pilantrinha Tá, vou ficar aqui no cantinho Ah não, ele começou a lutar Nossa, boa, ainda bem que eu consegui derrotar, mano Nossa, ele tinha começado a lutar com a Almirante da Buda Ah, e ele também derrotou o Vendedor, cara Ah não, mano, esse Luffy aqui só tá me dando prejuízo, rapaziada Que isso Nem dano ele me dá, cara Tá, e ele tá ficando ali no cantinho Eu tenho que tirar ele do canto Vem, Luffy Boa, consegui tirar o Luffy do canto Tá, agora é só eu ficar batendo aqui nele, galera E encaixei o Luffy no combo E quando eu derrotar esse Luffy, eu vou pegar alguns fragmentos de Haki Oh, e ele dropou o chapéu de palha também, ele dropou o chapéu de palha Boa, vamos ver Uh, já é o suficiente, só com Luffy Eu venho aqui e faço o meu Haki do Rei, galera E se liga, toma E o nosso primeiro objetivo foi concluído Que agora tem o Haki do Rei O segundo objetivo de hoje é chegar no nível 70 Mas com 14 point up, eu acho que eu consigo passar bastante de nível Vamos ver É, eu consegui chegar até no 53, galera Eu vou ter que farmar mais Só que como eu falei, tá nascendo muitas coisas aqui, galera Olha isso, tem aqui, se não me engano, um Mihawk Que é bem útil Tem, acho que tem um Doflamingo aqui Meu Deus, tá nascendo só pessoas úteis, galera Bom, mas eu vou pegar esses cartazes aqui Que tá vindo uns personagens bem bons pra farmar E eu vou farmar, tipo, esses ouros de um ano Esse Luffy Aqui tem mais ouro também E eu vou usar todos esses cartazes pra tá farmando, rapaziada Ó, vou até ativar aqui, ó Solto o Haki do Rei O Luffy caiu no Haki do Rei E o meu dano aumenta, galera Eu não sei se vocês sabem disso Mas quando você usa o Haki do Rei, o dano aumenta O Luffy só não pode cair lá embaixo, né, galera? Se o Luffy cair lá embaixo, deu ruim Se eu ia derrotar esse bicho aqui também Ele vai encher o saco Mas o bom é que esses piratas tudo me ajudam pra farmar Calma aí, Luffy Senão você vai cair, pô Vem pra cá, Luffy Gera, o Luffy caiu aqui E agora é só combar ele Putz, o pior é esse guepo que ele usa Bom, mas tô conseguindo combar o Luffy E é isso que eu vou fazer, galera Vou derrotar todos os personagens aqui que eu tenho no meu inventário Mil milhão de anos depois Rapaziada, eu derrotei o Zoro E eu peguei a Tripo Katana, cara Deixa eu ver se ela é boa Ela dá um total de 12 de dano Nossa Que espada horrível, galera Muito fraca, cara Vou pensar mais em continuar usando a Wado Uma espada tá dando mais dano do que três Mas o bom é que eu consegui bastante point up, rapaziada E eu acho que com isso eu consigo chegar pelo menos no nível 60 É, galera, eu não cheguei no 60 Parei no 56 Porém, tem um desafio que eu posso tá cumprindo, galera Até porque aqui no meu livrinho O próximo desafio é conseguir uma espada melhor E ali na frente está Dráculo e Mihawk O melhor espadachim do mundo Ó, já vou chegar aqui, ó Cai no Haki do Rei Já vou chegar aqui arrebentando o Mihawk, mano Ai, só que eu bati na Yamato também, galera Esse é o problema, mano É esses mobs que tão em volta Nossa, eu bati no Ray Eu bati na Yamato Eu bati todo mundo, cara Mas o meu foco é só o Mihawk Será que o Mihawk vem pra cima de mim? Se eu trazer ele pra cá? Tá, ele tá vindo, galera Ele tá vindo Deu certo, deu certo Consegui trazer o Mihawk pra cá Nossa, ruim que tá vindo o Ray Calma aí Eu vou tentar derrubar esse Ray Eu só não posso derrubar o Mihawk Nossa, eu tô lutando contra dois, galera Que isso? Ai Haki da observação E só vamos, só vamos Se eu conseguir derrotar os dois, galera Vai ser muito GG Vai, Haki do Rei Vou tentar derrubar o Ray Vamos, vamos, vamos Cai o Ray, cai o Ray Boa, derrubei o Ray Tá, agora falta só o Mihawk, galera Só que eu tenho que pegar o drop do Mihawk Eu não posso derrubar ele Nossa, só que ele tem muita vida, galera Beleza, mas eu encaixei o Mihawk aqui no combo Só tem que tomar cuidado Nossa, ele dá muito dano também Vamos Nossa, o pior é que eu não tenho mais espada Pra bater de frente com o Mihawk E ó, ele tirou aí ouro Ele tirou aí ouro Nossa, o dano dele agora vai vir como? Nervoso, rapaziada Ó o dano desse bicho Vindo nervoso Que isso? Tá, consegui usar o Haki da observação Nossa, minha vida voltou toda, galera O Haki da observação fez minha vida voltar Ai, caiu pro rei Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Mihawk Nossa, se eu conseguir derrotar o Mihawk, galera Vai dar muito bom Tá, minha Dragon acabou Que isso? Acabou minha Dragon Vou ter que ativar minha raça Tá, ativei minha raça Ah, eu bati no Tom Galera, tá difícil essa luta Tá difícil essa luta Ah, não Pô, mentira, cara Ah, o Mihawk caiu, galera Pô, mano, a culpa toda é do Rayleigh, galera A culpa é toda do Rayleigh, cara Nossa, o Mihawk caiu Ah, cara Não, agora eu fiquei magoado, galera Ah, como não tem mais o que eu fazer Eu preciso chegar no nível 70 Eu vou ficar derrotando esses bichos aqui mesmo, cara Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não Nossa, surgiu outro Mihawk do nada Surgiu outro Mihawk do nada Que isso? Que isso? Que isso, rapaziada? Nossa, e ele já tá vindo loucamente aqui me bater Calma aí, eu vou ter que ativar a Dragon Aquele Mihawk eu não vou perder, galera Esse Mihawk eu não vou perder Nossa, olha o tanto de point up também E o Mihawk tá louco vindo atrás de mim Beleza, galera Consegui ativar tudo Tá, e o Mihawk tá ali parado Mano, eu só não posso acertar o Yamato, cara Mas beleza Tô mudando um dano legal aqui no Mihawk E com certeza eu vou derrotar esse Mihawk e pegar a espada Que sorte, cara Dois Mihawk em um dia, mano Ui, ele só não pode cair Eu não vou deixar ele cair Não vou deixar ele cair Usar aqui da observação, minha Dragon acabou Rapaziada, não vai ter jeito Eu vou conseguir derrotar esse Mihawk, cara Não vai ter jeito Ele vai ser derrotado Porque ele já tá muito aqui no combo Tá, e eu só não posso derrubar ele Ele tirou a Ioro Se tirou a Ioro, ele vai dropar Nossa, mas ele bate firme, hein Com a Ioro, ele bate firme Mas não tem como, não Peguei ele aqui no combo Peguei ele aqui no combo e já era, fi Ó, ele tá usando todos os poderes da Ioro Mas eu vou conseguir derrotar ele Porque ele não tá me acertando Vamos lá, Mihawk Você vai ser derrotado Nossa, ele saiu dali Uh, eu quase derrubei ele Meu coração gelou Nossa, meu coração gelou, galera Ele tá dando muito dano Tá, mas derrotei Derrotei, derrotei Ele dropou Ele dropou a Ioro Tô vendo ela, tô vendo ela aqui, galera Ai, eu peguei a Ioro Nossa, eu peguei a Ioro Que isso, meu coração gelou, rapaziada Ele dropou muito point up, cara Tá, pelo menos no nível, acho que perto do 60 Eu vou conseguir chegar É, 58 Falta 2 pra 60 Mas olha o dano da Ioro 22 Agora, se eu pegar e ativar esse daqui Nossa, só tem alguns bichos aqui me batendo, cara Sai daqui Pronto, agora que eu ativei a faixa do Zoro A Ioro fica com 27 de dano Mas ali atrás, rapaziada Eu tô vendo um vendedor de espadas Eu quero fazer um teste, mano Eu vou vir aqui e vou comprar a espada Ema Que custa 60 Comprei Eu quero ver se a tripo katana craftada vai dar mais dano do que a Ioro Ó, fiz aqui a tripo katana Vou ativar a faixa do Zoro E vamos ver agora 25 de dano Não, a Ioro realmente é mais forte, cara Galera, ativei aqui a minha raça E vou tentar desafiar algum boss Pra ver o dano que essa Ioro dá Vou lutar contra o Zoro de 1 ano, galera Coloco o Zoro aqui Ativei a minha dragon E também ativei o chapéu de palha Agora vamos só lutar contra esse Zoro Cai aí, Zoro E olha o dano Nossa, ele tá tomando muito dano, galera Ele tá tomando muito dano Olha isso Ele tem 12 mil de vida E a vida dele tá caindo como se fosse água, galera Mano, a Ioro é muito forte Olha, ele pode usar esse skill aqui que nem me machuca, velho A Ioro é muito forte Ih, eu bati na Yamato também Agora deu ruim Agora deu ruim porque eu bati em 2 Nossa Ih, Yamato é muito forte Beleza Vou tentar fugir Eu ainda não tenho força pra lutar contra o Yamato Só com a minha fruta despertada Nossa, mas aqui eu tô tomando muito combo, velho Eu vou tentar derrubar todo mundo, velho Eu vou tentar derrubar todo mundo Que isso? Olha essa confusão, cara Galera, eu vou ter que fugir Olha a minha vida Que isso? Olha o tanto de bicho que tá atrás de mim Toma o corte da Ioro Beleza, acertei o corte Sai daqui Nossa, tá nascendo muito bicho, velho Tá, acho que aqui no cantinho ela não vai mais me atacar, galera Só que minha dragon tá acabando o tempo Bom, mas eu vou aproveitar e vou tentar derrotar esses Zoro, galera Toma E vamos ver Mano, olha isso A Ioro é bizarra, galera A Ioro é bizarro Uh, quase me derrubou o Zoro Beleza, mas eu vou conseguir derrotar esses Zoro É muito fácil, galera Eu só não tenho força pra lutar contra a Yamato ainda Só com a fruta despertada Mas se liga É muito fácil derrotar qualquer outro boss, mano Nossa, o Zoro tá só tomando peia, galera Olha isso Com a skill da Ioro, então Nossa, olha pra onde Que isso? Eu tô acabando com os Zoro Olha que minha dragon já até acabou Galera, olha aí Olha o dano da skill Mano, olha o dano dessa skill, galera É um dano absurdo É muito bizarro Olha a vida dele Tá com pouquíssima vida A Ioro é muito forte, galera Boa, derrotei ele Meu Deus do céu E ainda tem um monte de marinheira aqui Vou derrotar todos esses marinheiros Olha, é um tapa dos marinheiros, cara É um tapa dos marinheiros, galera Que isso? Agora eu vou farmar de boa Até chegar no nível 70 Que eu tenho a espada mais forte de todas